O teu trono, ó Deus, é para sempre, porque a tua justiça é plena. Verso 6. Em última instância, estas palavras se referem a Jesus Cristo e exaltam a sua divindade. Mas, por outro lado, enquanto esteve aqui na terra, Jesus Cristo demonstrou a sua humanidade, Deus homem. Temos um intercessor, um advogado que pleiteia em nosso favor, poderoso porque é Deus, sensível às nossas necessidades porque é humano. Que Deus maravilhoso que nós temos. Com essa certeza, vamos viver hoje um dia abençoado por Ele. Amém.